A receita de hoje está maravilhosa. É aquela receita que lembra casa de vó, casa de mãe. Fica assim fantástica essa receita. Vou preparar um delicioso bolinho de chuva com banana na massa. Tenho certeza que todos vão adorar. E vamos começar o preparo dessa massa deliciosa que tem o toque especial de banana na massa. Dentro de um bol de vidro eu coloco o ovo. Acrescento o açúcar. Bato bem. Acrescento a banana amassada. Coloco o leite. Misturo novamente. E agora eu vou agregando os secos. A farinha de trigo. Misturo bem. Receita simples e prática de fazer. Tenho certeza que todos aí já estão com água na boca. Então já aproveite para deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Tem um botãozinho logo aqui embaixo escrito inscreva-se em vermelho. É só clicar nele que já consegue se inscrever. Lembrando também que para vocês receberem todas as notificações de vídeo que posto, precisa sim, meus amores, clicar no sininho que tem ao lado do nome inscreva-se. Porque senão o YouTube não vai mandar para vocês todos os vídeos quando eu postar. Acrescento o amido de milho. Misturo muito bem. Sei que muitos vão perguntar, Dani, mas esse bolinho de chuva precisa sim colocar o amido de milho? Faz toda a diferença no seu bolinho de chuva. Ele vai ficar super crocante e sequinho. E para finalizar, acrescento o fermento em pó. Fica essa massa com essa consistência maravilhosa. Em uma panela com óleo quente, eu vou colocando em pouca quantidade. Sempre virando para não queimar. Lembrando que o fogo tem que estar em fogo médio. Fritou, é só retirar e colocar em cima do papel toalha para sugar todo o óleo. Ficou prontinho. E agora é só jogar uma misturinha de canela com açúcar para ficar delicioso e dar todo aquele toque especial. Dá uma balançadinha para misturar. E ficou prontinho. E ficou prontinho. É só se deliciar agora com um cafezinho. Hum, olha só que delícia, pessoal. Estou com água na boca. Fica assim super crocante esse bolinho de chuva. E essa foi a nossa receita especial de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi feita com muito carinho para vocês tomarem com aquele cafezinho da tarde. Hum, não tem coisa melhor, né? Beijinhos e até a próxima receita.